Tenho aprendido muita coisa sobre a vontade de Deus, sobre os propósitos de Deus, sabe? Como orar e como você chegar alinhado com a vontade de Deus. Porque quando nós chegamos em oração, não é errado a gente expor o que nós queremos, como o nosso futuro trabalho será, como a nossa futura esposa, futuro esposo será, que carro eu quero ter, sabe? Onde eu quero morar, como eu quero viver. Não é errado a gente especificar para Deus e colocar diante de Deus as nossas vontades. Só que o que nós temos que ter em mente é a nossa vontade e a vontade de Deus. Eu tenho sim que expor a minha vontade, mas sempre lembrando que é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Porque sempre que a gente chega, a gente ora a Deus pedindo para que dê certo. E eu tenho aprendido uma coisa que o Senhor tem falado profundamente ao meu coração, que nós não devemos orar para dar certo. Nós devemos orar que seja feita a vontade de Deus. Não devemos orar para que dê certo, nós devemos orar pelo aquilo que é eterno. Porque o Senhor sabe o que é melhor para nós. E há um pensamento interessante de que é muito bom quando o Senhor responde as nossas orações, tudo aquilo que você pedir, você olha e você diz, meu Deus, eu orava por isso e o Senhor me deu. É maravilhoso, é uma sensação ótima. Só que é muito melhor você orar e Deus te dar aquilo que Ele tinha planejado para você desde a eternidade. Se é maravilhoso você receber aquilo que você pediu, é muito mais maravilhoso você receber aquilo que Deus tinha preparado para você desde a eternidade. Provérbios 14, 12 vai dizer, há caminhos que ao ser humano parece ter as melhores opções de vida, mas ao final conduzem a morte. Então quando chegar em oração, ore ao Senhor dizendo, Pai, eu não quero que dê certo. Eu não quero que o meu emprego dê certo, eu não quero que o meu relacionamento dê certo, eu não quero que onde eu vá morar dê certo, não, eu quero que tudo seja a vontade de Deus, porque nem tudo que eu quero que dê certo é a vontade de Deus. Então ore para não dar certo, ore para que seja a vontade de Deus.